Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre a pré-história. Antes de falar nela, é legal a gente lembrar quais são os cinco períodos da história que a gente viu. Então, tinha pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Como vocês estão no sexto ano, a gente vai começar a estudar a pré-história. Quando começa e termina a pré-história? A pré-história, então, como ela é o primeiro período, ela começa quando surgem as primeiras pessoas. O gênero Homo surge há 2 milhões de anos atrás, então a gente pode pegar isso como uma data de início, 2 milhões de anos atrás. E ela termina com o surgimento da escrita. Quando o ser humano aprende a registrar fatos na forma escrita, termina a pré-história e começa a Idade Antiga. Nós vamos aqui pensar em três conquistas humanas que aconteceram na pré-história. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens. Então, o ser humano, ele vai aprender a dominar o fogo, tá? A gente não pode dizer que o ser humano inventou o fogo, porque o fogo é uma invenção da natureza. Então, vai ser na pré-história que o ser humano vai conseguir dominar o fogo. O que significa isso? Ele vai conseguir ter fogo quando ele quiser. De que maneira? Ele não vai mais precisar esperar uma árvore incendiar ou acontecer um incêndio acidental para ele ter acesso ao fogo, tá? Ele vai aprender a ter fogo quando ele quiser. Ali nessa imagem vocês têm aí um hominídeo raspando uma pedra na outra, formando as faíscas que depois vão originar o fogo, tá? Outra invenção é a roda, né? Feita de pedra. E a outra invenção é a metalurgia. E vocês têm dois humanos derretendo ferro e outros metais e fazendo aí algumas ferramentas. Dá para ver aí algumas pontas de lança, um anzol, né? Então, essas são três invenções da pré-história, ok? A pré-história também é conhecida como idade da pedra, né? Porque a pedra vai ser o material mais usado para eles fazerem suas ferramentas, tá? Pré-história, essa palavra pré-história, ela tem um problema. Porque ela não é muito adequada para ser usada. Como ela se consolidou como pré-história, a gente chama pré-história. Mas esse nome tem um problema e é importante vocês saberem o problema que ele tem. Quando a gente fala algo de pré, a gente está se referindo a antes, né? Então, esse período pré-história seria algo que aconteceu antes da história, certo? Por que que isso é um problema? Porque se a gente sabe que a história começa quando surgem os primeiros humanos no planeta, não é correto dizer que a pré-história aconteceu antes da história porque na pré-história existiam pessoas, tá? Então, esse é o problema que tem nesse nome. E é interessante que vocês saibam desse problema. Embora a gente vá usar a palavra pré-história porque ela está consolidada, é importante vocês identificarem esse problema nessa palavra. Embora a gente chame esse período de pré-história, não significa que aconteceu antes da história. A história já existia porque na pré-história já existiam pessoas, ok? Então, se a gente sabe que a história começa quando aparecem as pessoas, não é muito adequado chamar esse período de pré-história, ok? Bom, na página 36 do livro didático de vocês tem a imagem de um dinossauro. Quem tem o livro em mãos, eu gostaria que fosse lá nessa página e me diga qual o nome daquele dinossauro que tem lá, dinossauro. Bom, nessa página vocês têm esse dinossauro aqui, né? O nome dele é Horácio. Essa capa desse gibi não é a mesma que está no livro de vocês, tá? Mas por que eu quero que vocês deem atenção pra isso? Não só histórias de enquadrinho, como esse gibi da Turma da Mônica, mas em filmes, em desenhos animados, é comum a gente ver dinossauros e seres humanos convivendo na pré-história, tá? Isso só existe na ficção. O ser humano e os dinossauros nunca conviveram, tá? Como é que aconteceu? Tá, teve o Big Bang, teve a explosão, o planeta se formou, foram surgindo os primeiros seres unicelulares, e aí foram aparecendo os primeiros peixes, répteis, e assim foi evoluindo. Teve o surgimento dos dinossauros, os dinossauros foram extintos, passou-se muitos e muitos milhares de anos, milhões de anos, e só depois surge o ser humano, tá? Então é muito importante que vocês saibam que dinossauros e seres humanos nunca conviveram. Primeiro existiram os dinossauros, eles foram extintos, e depois é que surgem os seres humanos, certo? Que tipo de fonte histórica? Então na aula passada a gente aprendeu o que são fontes históricas. São pistas, são vestígios que os seres humanos deixaram no tempo, né? Só que quando a gente fala de pré-história, é um tempo de 2 milhões de anos atrás que a gente tá falando. Será que de fato existem fontes históricas dessa época, né? E que fontes são essas? Porque se não existia fonte escrita, né? Não existia nenhum documento escrito, o que as pessoas que viveram nessa época nos deixaram, né? Pros historiadores e arqueólogos irem pesquisar e falar sobre esse assunto? Bom, fontes históricas existem dessa época. A gente pode citar que tem esse exemplo, que é um fóssil, tá? No livro, na página 40, vocês têm a explicação do que é um fóssil. Eu vou ler aqui rapidinho pra vocês. São vestígios ou restos petrificados de seres humanos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo, tá? Então não é um osso de fato, é um osso que virou pedra, ele está petrificado. Então, fósseis é um tipo de fonte histórica que existe da pré-história. Como a gente chama esse período de Idade da Pedra, também são encontrados muitas ferramentas, pontas de flecha, arpões, anzóis, agulhas dessa época, petrificados, né? Em forma de fóssil. Também existem pinturas rupestres, que eram desenhos que essas pessoas faziam em paredes de cavernas, por exemplo. Também são consideradas fonte histórica. Como que se encontra esses fósseis? Através de escavações, que são feitas por arqueólogos. Eles vão escavando terrenos, camadas por camadas, bem suavemente, né? Para não destruir nenhum tipo de fonte que tenha valor histórico, tá? Sobre os fósseis, ali na página 40, está falando sobre uma ossada humana, tá? Então, nem sempre eles encontram o fóssil como está aqui nessa imagem, certinho, completinho. Eles encontram os ossos esparramados, eles têm que montar, e nem sempre todos os ossos são encontrados, né? Mas ali na página 40, está falando para vocês, por exemplo, que informação o historiador, o arqueólogo, conseguem tirar se eles encontram o crânio, né? Então, o crânio é possível informar de que espécie esse humano era, se era um homo erectus, se é um homo habilis, se é um homo sapiens, a partir do tamanho do crânio, tá? Sobre a pélvis, que é aquele ossinho do quadril, a gente consegue descobrir se aquela ossada pertencia a um homem ou uma mulher, porque a pélvis feminina é muito maior que a pélvis masculina, já que a feminina é projetada pela nossa natureza, né? Para gestar uma criança, então, por isso que a pélvis feminina é maior, tá? Sobre a arcada dentária, se o arqueólogo, né? Encontrou só a arcada dentária, dá para descobrir se aquele humano se alimentava de carne ou só de vegetais, e também se na arcada dentária existem dentes de leite, é possível descobrir se aquela ossada era de uma criança, tá? E sobre o tamanho dos ossos, no geral, dá para se identificar se a ossada pertencia a um adulto ou uma criança também, tá? Seguindo, sobre a origem das pessoas no planeta, existem duas teorias, tá? O evolucionismo e o criacionismo. Essas teorias, uma teoria é científica e a outra teoria é religiosa. O evolucionismo é uma teoria científica desenvolvida pelo Darwin e Wallace, tá? E o criacionismo, no caso aqui, a gente vai ver uma teoria religiosa crista, tá? Se vocês forem ver outras teorias religiosas de outras religiões, religiões africanas, também vão ter outras explicações. Eu vou explicar aqui as duas teorias, mas com mais ênfase para o evolucionismo, porque história é uma ciência, e dentro da história enquanto ciência, a gente sempre vai valorizar mais as teorias científicas. Obviamente que se vocês vão para a catequese ou ter alguma instrução religiosa cristã, lá eles vão enfatizar mais a teoria criacionista. Então, eu, enquanto professora de história, que me formei na universidade e recebi conhecimento científico, eu tenho esse compromisso com vocês, tá? Então, o evolucionismo vai ser dado mais ênfase nesta aula. Então, qual a diferença entre essas duas teorias? Primeiro, eu vou falar da teoria evolucionista, tá? Então, o Darwin e o Wallace, eles viajaram pelo mundo e eles criaram a seguinte teoria. A outra coisa que é importante falar, se a gente fala que são teorias, significa que elas não foram comprovadas ainda, elas só existem no âmbito das hipóteses, das ideias. Então, hoje, no mundo, em todas as pesquisas que existem, não se foi comprovado ainda como o ser humano surgiu no planeta, tá? Então, quando eu falo em teoria, é um cientista que desenvolveu uma ideia a partir do que ele viu, mas essa ideia ainda não foi comprovada, tá? Então, o evolucionismo seria o seguinte, aí vale para todos os seres vivos, animais, pessoas, tá? Essa teoria diz que os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e os menos adaptados morrem. Isso seria uma seleção natural. A natureza faria uma seleção. Os seres vivos mais bem adaptados sobrevivem e os menos adaptados morrem. Aí, o que acontece? Por exemplo, nessa imagem da girafa, a gente tem uma girafa com o pescoço curto e outra com o pescoço comprido. As girafas têm pernas longas, então, elas se alimentam de folhas no topo das árvores. Para elas, seria muito difícil se alimentar de gramas no chão, porque elas são muito altas, tá? Então, na teoria evolucionista, girafas que nasciam com o pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar direito, elas ficavam mais fracas e morriam muito mais cedo do que as girafas de pescoço longo, tá? Então, isso seria a seleção natural. Com o passar do tempo, geneticamente, né, não vão ter mais girafas com o pescoço curto nascendo, ou seja, girafas de pescoço comprido são mais bem adaptadas ao meio e, portanto, elas sobreviveram, tá? Seria esse o raciocínio do evolucionismo. Aqui tem outra imagem representando isso, né? Que é a seleção natural, ok? No caso nosso, é muito comum ver essa imagem, mas essa imagem não é adequada, tá? Nós não somos descendentes do macaco. Nós temos, sim, ancestrais em comum, mas a gente não descendeu do macaco, tá? E a nossa evolução, ela não é linear como aparece nessa imagem, tá? Então, ela teve várias ramificações de seres que foram originando outros seres até chegar no ser humano. Então, não foi linear como mostra nessa imagem, essa imagem, ela não é coerente com a realidade. Embora ela também tenha se consolidado, essa imagem, ela não é coerente com o que aconteceu, tá? A nossa evolução, ela não é linear. Quando vocês pensam até na árvore genealógica da família de vocês, tá? Teve aqui, teve os filhos aqui, é mais ou menos esse raciocínio que vocês têm que ter com a evolução dos nossos ancestrais até chegar em nós, seres humanos, tá? E no livro de vocês, tem, na página 38, fala sobre essa seleção natural a partir do urso polar, tá? Ali vocês vão ter que ver, né, como que essa seleção natural aconteceu no caso do urso polar. Então, diz assim, essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. Então, se vocês forem pensar naquele urso marrom das florestas, ele não teria conseguido sobreviver nesse ambiente frio, tá? Porque a pele é mais espessa desse urso polar, consegue resistir a baixas temperaturas, e a cor clara da pelagem que se confunde na neve permitiu que esses animais quase não fossem notados no ambiente, possibilitando a eles atacar suas presas com mais facilidade. Se eles fossem marrons, lá no Ártico, os bichinhos que eles comem iriam fugir, porque eles seriam facilmente reconhecidos na neve, né? Então, por eles serem brancos, os bichinhos confundem ele com a neve, não conseguem fugir, esses ursos conseguem se alimentar. Então, essa foi a seleção natural para o urso polar. Então, os ursos mais claros e com a pele mais espessa sobreviveram, e os outros foram eliminados, não resistiram, ok? E a teoria do criacionismo diz que Deus criou o ser humano, tá? Lembrando, essa é uma teoria religiosa, não científica. Bom, quando começa e quando termina a pré-história? Então, aqui a pré-história, ela começa com o surgimento do gênero Oma, cerca de 2 milhões de anos atrás, e ela termina com a invenção da escrita, cerca de 3 mil antes de Cristo. Vocês veem aqui nessa imagem que a pré-história, ela é dividida em dois períodos, o paleolítico e o neolítico, tá? Então, o paleolítico é a primeira metade, né, da pré-história, que ele começa 2 milhões de anos atrás e termina com a invenção da agricultura em 10 mil antes de Cristo. O neolítico começa, então, com a invenção da agricultura e termina com a invenção da escrita. Dentro do neolítico, tem a descoberta dos metais e o seu uso para a construção de ferramentas, certo? Então, agora, na nossa aula, a gente vai ver primeiro o paleolítico e em seguida o neolítico. Ok? Vamos lá, então. Paleolítico. Aqui eu coloquei algumas perguntas para guiar a nossa fala, tá? O legal seria o seguinte, né, que vocês procurassem no livro as respostas para essas perguntas. Por que que esse período tem esse nome? Como que as pessoas se alimentavam nesse período? Que ferramentas elas utilizavam? De que material eram feitas essas ferramentas? Como as pessoas viviam nessa época? Que utilidades tinham o fogo? E o início e o fim eu já dei para vocês, né? O paleolítico começa 2 milhões de anos atrás e termina 10 mil antes de Cristo com a invenção da agricultura. Então, o legal seria, antes, vocês darem uma lida nessas páginas e agora eu vou conversar sobre essas informações com vocês. Então, o nome paleolítico, só lítico significa pedra e paleo significa lascada. Então, o paleolítico seria a idade da pedra lascada. Essa informação tem a ver com as ferramentas. Então, um dos materiais que eles vão usar para fazer ferramentas vai ser pedra. Além da pedra, eles também usavam ossos, madeira e cipó, tá? O que eles faziam, então, com essas pedras, ossos, madeira e cipó? Eles faziam lanças, flechas, arpões para pesca, agulhas para costura, tá? Machados. Voltando lá, então, em cima. Então, a alimentação. Do que eles se alimentavam? No paleolítico, eles vão ter três maneiras de se alimentar. Da pesca, da caça de animais e da coleta de alimentos. Isso é muito importante vocês saberem. No paleolítico, eles não plantavam alimentos, eles coletavam alimentos que tinha aí na natureza. É como se vocês estivessem passeando num lugar e do nada aparece uma árvore de laranja e vocês vão coletar aquela laranja. Não foi vocês que plantaram aquela árvore, vocês não sabem como aquela árvore foi para lá, mas vocês coletaram a laranja para se alimentar desses frutos, tá? Então, se no paleolítico eles vão se alimentar de animais, né? Que é da caça e da pesca e da coleta, a coleta, então, eles vão coletar frutos, raízes, tubérculos. Essa vai ser a alimentação deles, eles vão se alimentar de legumes, frutas e animais, tá? Como as pessoas viviam no paleolítico? Elas eram nômades. Essa palavra é muito importante para entender esse período. Ser nômade é não viver num lugar fixo, tá? Então, como que acontecia? Vamos supor que eles vivessem em aldeias, em tribos, né? Eles se estabelecessem em um lugar, construíam aí algumas tendinhas ou ficavam em cavernas. Eles vão ficar nesse lugar até que eles conseguem caçar, pescar, coletar alimentos. Vai chegar uma época que os animais não vão mais ficar aí dando de bobeira sabendo que tem gente caçando eles. Os animais vão se afastar dessa região. Então, essas pessoas do paleolítico, dessa aldeia, vão recolher a barraca, digamos assim, e vão se deslocar para morar em outro lugar. Mais uns dois, três meses, eles vão viver ali, vão caçar, vão coletar as coisas que tem ali. Quando o alimento começa a acabar, eles vão se mudar para um outro lugar. Então, como eles viviam, eles eram nômades. Não moravam em um lugar fixo. Eles se mudavam, às vezes, nem só a questão do alimento, mas a temperatura, enfim, eles não se fixavam no lugar por muito tempo. Como eu falei para vocês lá no início da aula, na pré-história, eles vão dominar o fogo e no paleolítico, o fogo vai ter, basicamente, quatro utilidades. Quais são essas quatro utilidades? Ter luz de noite, se aquecer, espantar os animais e fazer comida, aquecer os alimentos. Então, no paleolítico, o fogo vai ter, basicamente, quatro utilidades. E o início e o fim eu já falei para vocês. Então, agora, só vamos retomar tudo. Então, paleolítico, o nome significa idade da pedra lascada. A alimentação vinha da caça, da pesca e da coleta. Então, eles se alimentavam de animais, frutas, raízes, tubérculos, legumes. Ferramentas, elas eram feitas de pedra, madeira, ossos e cipó. Que ferramentas eram essas? Pontas de flecha, agulhas, arpões, machados. Como que eles viviam? Eles eram nômades. O que é nômade mesmo? Se esqueceram, voltem no vídeo. O fogo, então, tinha basicamente quatro utilidades. Ter luz de noite, espantar os animais, se aquecer e cozinhar os alimentos. O paleolítico começa há dois milhões de anos atrás com o surgimento das pessoas, do gênero homo, e termina com a invenção da agricultura. Certo? Seguindo, agora vamos para o neolítico. as mesmas perguntas. Nessas páginas vocês podem pesquisar. Indico, então, que pausem o vídeo, deem uma lida nessas páginas, depois voltem para a gente discutir isso aqui. Neolítico. Lítico, então, vocês sabem que significa pedra, e neo significa novo. No neolítico, vai ser uma nova forma de trabalhar essa pedra, que não vai ser mais lascando. claro, vai continuar lascando, mas além de lascar, eles vão polir a pedra. Ou seja, vão dar um aspecto mais bonito para essas ferramentas, um acabamento esteticamente melhor. Então, é o nome, idade, da pedra polida. A alimentação aqui, a gente vai ter uma novidade. Se o paleolítico termina com a invenção da agricultura, no neolítico, além da caça, da pesca e da coleta, a gente vai ter a agricultura. Então, além de se alimentar de carne, de tubérculos, eles vão começar a se alimentar de sementes, de trigo, esse tipo de coisa. Ferramentas, a gente também vai ter uma novidade no neolítico. Então, a novidade é que além de polir a pedra, eles vão lascar, mas além de ter pedra, madeira e ossos, eles vão começar a desenvolver ferramentas de ferro e outros metais, cobre, bronze e ferro também. Não só ferramentas, mas também objetos decorativos. Como eles viviam? Agora que a gente tem agricultura e também, esqueci de falar antes na alimentação, criação de animais, gente. Os humanos aí do neolítico, eles perceberam que se eles caçassem, vamos pensar, um javali fêmea, um javali macho, eles poderiam fazer um cercadinho, deixar esses animais dentro desse cercado e esses animais iriam gerar novos animais que eles poderiam alimentar dentro desse cercado e eles não iriam mais precisar sair para caçar. Os animais iam estar nascendo ali no lado de casa. Então, eles vão começar a criar animais e alimentação, por exemplo. Ah, eles acharam lá uma raiz, vamos pensar, sei lá, uma batata e aipim não são bons exemplos se a gente pensar em Europa e África. Vamos pensar um pé de fruta aí, qualquer, tá? Com o desenvolvimento da agricultura, eles não se dão conta que se eles plantarem aquelas sementes perto da casa deles, eles não vão mais precisar ir na floresta coletar essa fruta, essa fruta vai nascer no lado de casa, assim como vão nascer os javalis no lado da casa deles, tá? Então, o que que isso vai mudar? Eles não vão mais precisar ser nômades, porque a comida vai estar sendo plantada e criada no lado de casa, tá? Então, se eles não são mais nômades, eles vão ser sedentados, sedentários, essa é a palavra, sedentários, eles não vão mais precisar ir de um lugar para o outro em busca de alimento, porque eles aprenderam através da criação de animais da agricultura a produzir o seu próprio alimento perto de casa, certo? Isso vai ser uma grande revolução no neolítico, uma revolução que vai mudar, né, o modo de vida, né, eles não vão mais precisar ficar mudando de lugar e na alimentação, tá? Porque agora com a agricultura, eles vão começar a comer mais carboidrato e menos carne, isso vai trazer talvez até obesidade, problemas de cárie nos dentes e coisas assim, tá? E o fogo, né, há outra coisa que é importante saber, todos vão deixar de ser nômades? não, né, gente, alguns povos vão continuar sendo nômades, até hoje, a gente tem ciganos que são nômades, né, que eles montam suas barraquinhas em outras cidades e eles vivem dessa maneira, então, quando eu falo, ah, se tornaram sedentários, não é todo mundo, né, assim como alimentação, ah, teve agricultura e criação de animais então zerou a caça, zerou a pesca, zerou a coleta? Não, eles continuavam fazendo isso, mas a agricultura e a criação de animais vão ser novidades, né, talvez vão ter até mais importância. O fogo, então, a gente viu que lá no paleolítico o fogo era usado para o alimento, para se aquecer, para espantar os animais e para ter luz de noite. No neolítico também vai ser usado para essas quatro coisas, mas o fogo também vai ser usado para derreter os metais e eles construírem as ferramentas mais resistentes, né, para a sua lida diária, certo? O neolítico, então, ele tem início com a agricultura, 10.000 a.C., e ele termina com o início da escrita, com a invenção da escrita, em torno de 3.000, 3.500 a.C., certo? Então, aí, faça uma revisão mental desses itens sobre o neolítico, o nome, do que eles alimentavam, das ferramentas, como viviam, fogo, início e fim, certo? Agora, nós vamos falar especificamente sobre o surgimento da agricultura, né, então, dizem, né, também é uma teoria, não está comprovado ainda, de que a agricultura teria sido uma invenção da mulher. Por quê? os homens era a tarefa masculina caçar, né, sair para caçar. Então, o que começou a acontecer? Os animais, primeiro, assim, vai ter uma mudança climática e os animais que tinham porte maior, por essa mudança climática, eles vão ficar menores. e é mais difícil caçar animais menores porque eles são mais ágeis, tá? Então, os homens que saíam para caçar grandes animais, eles voltavam rápido para casa e aquele grande animal tinha muita carne, né, então, durava mais tempo a comida. Com essa mudança climática, os homens ficavam fora de casa muito mais tempo porque eles tinham que caçar animais menores e a comida terminava logo porque o animal menor tem menos carne. E essas mulheres, então, ficavam em casa, né, esperando os seus homens muito tempo sozinhas, digamos assim, sem o seu parceiro. E elas ficavam muito olhando, né, para o horizonte, olhando para a paisagem para ver se esses homens chegavam. E através dessas observações, elas começaram a perceber que alguns passarinhos largavam sementes do que eles comiam, né, e exatamente no lugar onde caía essa semente nascia uma plantinha que ia gerar aquela fruta que o passarinho comia. Então, através dessas observações, elas começaram a comer esses frutos e elas começaram a fazer o trabalho do passarinho, plantar essa semente, esperar e ver o que acontecia. Então, por isso que se atribui à agricultura como uma invenção da mulher, lembrando que isso é uma teoria apenas, uma hipótese. bom, então aqui tem algumas informações a mais sobre essa invenção da agricultura. Ela surgiu há 10 mil anos antes de Cristo, não 10 mil anos atrás, tá, corrigem, é 10 mil anos antes de Cristo, por causa dessa mudança climática, então o clima ficou mais quente, os animais maiores desapareceram, né, então houve essa escassez de carne, essa falta de carne, os homens demoravam muito mais tempo para caçar. Então, eles vão ver a necessidade de ter outros alimentos para compensar essa baixa da carne e aí é que a mulher então vai desenvolver a agricultura, tá, e além da agricultura a gente vai ter a criação de animais, o pastoreio de cachorros, cabras, ovelhas e bois, entre outros, tá, aqui tem alguns exemplos. O que seria interessante que é uma sugestão para vocês fazerem é fazer essa tabela aí no caderno de vocês, vocês têm aí quatro continentes, América, Ásia, Europa e África, e aí vocês têm um mapa na página 45 do livro de vocês que mostra a origem de alguns alimentos, que para hoje ter arroz no Brasil é muito comum, até porque arroz e feijão é o prato tradicional do brasileiro, mas se nós estivéssemos na pré-história o Brasil inteirinho, todo o território brasileiro, a gente pode pensar até em América, na América inteira não existia arroz, arroz foi algo trazido para o nosso continente, não é uma planta nativa americana, tá, então se vocês forem procurar nesse mapa da página 45, vocês vão descobrir que o arroz ele é, tem um arroz africano que é um tipo diferente, mas o arroz ele é tradicionalmente asiático, tá, outra coisa que vocês vão ver é quanto o nosso continente contribuiu para alimentos básicos que o resto do mundo não tinha, por exemplo, vai ser só aqui na América tinha, por exemplo, batata, aipim, tomate, o resto do mundo não conhecia esses alimentos que para nós são super básicos, então se não fosse pelo nosso continente, o restante do mundo não ia ter acesso a esses alimentos, tá, então o que que eu sugiro que vocês façam nessa tabelinha é procurar aí nesse mapa, pode ser dois exemplos de cada na América, dois exemplos de produto agrícola e dois alimentos de animais que só existiam aqui, na Ásia é a mesma coisa, dois exemplos de produto agrícola, dois exemplos de animais, depois Europa e África, tá, se vocês não têm o livro, de repente no Google vocês podem colocar agricultura e domesticação de animais na pré-história, o mapa da agricultura e domesticação de animais na pré-história, vocês devem aí encontrar um mapa que vocês podem também fazer essa atividade sem o livro, tá, bom, sobre a invenção da agricultura, então, com a agricultura e a criação de animais, o homem se torna sedentário, deixa de ser nômade, novos instrumentos de trabalho vão aparecer aqui, né, então, além de ter aqueles que tinha no paleolítico, agora a gente vai ter também instrumentos de trabalho para auxiliar na agricultura, um exemplo disso é a enxada e a foice, né, no paleolítico só tinha machado, eles cortavam madeira, né, e para construir casas, enfim, e agora a gente vai ter a enxada e a foice, que são duas ferramentas muito úteis para a agricultura, claro, gente, se agora a gente tem agricultura, a gente vai ter muita produção de alimento e esse alimento precisa ser armazenado em algum lugar, então, a agricultura também vai puxar, né, a cerâmica, então, essas pessoas do neolítico, eles vão começar a trabalhar o barro e a argila para produzir recipientes, né, que fossem capazes de armazenar o alimento, cozinhar o alimento e transportar esse alimento, tá, gente, se agora no neolítico a gente tem abundância de alimento porque eles aprenderam a agricultura e a criação de animais, automaticamente a população vai crescer, vai aumentar, certo? Sobre o trabalho, homens e mulheres desempenhavam atividades diferentes, enquanto o homem era responsável pela caça, pastoreio e segurança, as mulheres eram responsáveis pela agricultura, preparo de alimentos e o cuidado das crianças. Na pré-história, crianças e idosos não trabalhavam em geral, tá? O que vai acontecer então lá no neolítico? Como está se produzindo muito alimento, algumas pessoas vão ter a ideia de que, bom, se o meu vizinho produz muito arroz, ele produz arroz para a aldeia inteira não tem porquê eu produzir arroz também, então eu vou produzir outra coisa, né? Então algumas pessoas vão se dar conta de que nem todo mundo nesse momento vai precisar trabalhar com produção de alimentos, tá? Então a alta produção de alimentos vai fazer com que pessoas se dediquem a outras atividades. Ah, então como a aldeia inteira aqui produz tudo que é alimento, eu não preciso continuar produzindo alimento, eu vou produzir uma coisa que eles precisam. Ah, eu sei que eles precisam de muitas inchadas para produzir esse alimento. Então, eu não gosto de plantar nem de colher, eu gosto mais de trabalhar com metais, né? E madeira, eu vou produzir inchadas e aí eu vou trocar a inchada por um saco de arroz, eu vou trocar a inchada por um uma cabeça, um porquinho para eu me alimentar, tá? Então com isso vai ter essa divisão de trabalho. Então agora vai começar a surgir profissionais de diferentes ramos, nem todo mundo agora precisa ser agricultor, o pecuarista. Então vai nascer quem? Vai nascer o carpinteiro, né? Que é um cara que vai se dedicar a produzir produtos de madeira. O tecelão, que é o cara que vai se dedicar, o cara ou a mulher, né? Que vai se dedicar só à produção de vestimentas, a metalurgia, né? Que vai trabalhar com metais, o comércio, que é aquela pessoa que só vai trocar produtos, né? E aí nasce os comerciantes e assim por diante, tá? Bom, então agora a gente tem bastante alimento, bastante profissões diferentes, só que eles ainda estavam organizados na nossa cabeça, né? Na nossa imaginação em tribos, em aldeias. Então agora essas tribos, essas aldeias, vão desenvolver uma maneira mais complexa de se organizar politicamente, tá? Então o que vai acontecer? Então pensem numa aldeia, numa tribo, cresceu a população. Com esse crescimento populacional, não vai ter terra pra todo mundo cultivar. Então, o chefe da tribo, que era a pessoa mais poderosa daquele lugar, ele vai se transformar num rei, tá? e esse rei, ele vai ter funcionários trabalhando pra ele e esse rei então vai criar impostos, esses funcionários vão cobrar impostos das pessoas, esse rei vai ser responsável por fazer justiça, acontecer um crime, temos que resolver isso com justiça. Então esse rei vai ter um funcionário que vai seguir as leis, as regras determinadas por esse rei pra se fazer a justiça e também, muito importante, a defesa do território, ter um exército, né, que eles não percam as terras que eles conquistaram, né, esse rei também vai controlar a produção de alimentos dentro do território que ele governa, pra que nem todo mundo plante só arroz, por exemplo, pra que tenha uma diversidade de alimentos e produtos, e esse rei com o dinheiro dos impostos, ele também vai ser responsável por construir obras que favoreçam o progresso, né, desse local. Então ele vai construir canais de irrigação que ligam a água do rio até as plantações das pessoas e não só canais de irrigação, mas outras construções e obras públicas, né, pra esse local se desenvolver. Então quando esse poder político que antes estava na mão de um líder de uma aldeia, ele se centraliza num rei, se forma então um estado, estado com letra maiúscula que a gente pode se comparar com um país, tá? Então essas aldeias vão se transformar em cidades grandes, essas primeiras cidades elas vão surgir às margens de grandes rios, porque o recurso da água era muito importante pra sobrevivência desse estado, né, com a água eu irrigo a minha plantação e consigo que a minha população sobreviva, tá? Nesses grandes rios, então além de serem grandes fornecedores de água pra agricultura e pecuária, também vão escoar esses produtos pro comércio, né, então vai sair navios aí carregados com produtos pra comercializar com outros territórios, outros estados, né, não só pra vender, mas também pra comprar coisas que ali não eram produzidas, tá? Esses primeiros estados que vão se formar, a gente vai estudar mais adiante, que vai ser o caso da Mesopotâmia, do Egito, Roma, Grécia, certo? Muito bem. E também, né, no Neolítico, eu falei antes, né, eles vão descobrir metais e começar a fazer ferramentas mais resistentes. Os três metais que eles vão descobrir vai ser cobre, bronze e ferro, os nomes ali tá do menos pro mais resistente, então não era possível fazer uma enxada de cobre, por exemplo, mas aí eles faziam outros objetos de cobre que não precisassem ser tão resistentes quanto uma enxada, por exemplo. Ok? Então, nessas informações que eu coloquei aqui, a gente falou sobre a Revolução Agrícola, sobre o trabalho, né, que vai começar a ser dividido, era dividido entre homens e mulheres e depois vai surgir novas profissões, a formação do Estado, né, então as pessoas vão abandonar aquele sistema político de organização mais simples de aldeia, tribo, pra uma organização mais complexa que é o Estado centralizado nas mãos de um rei, tá, e a descoberta dos metais. Bom, com isso eu termino o conteúdo de pré-história, tá, uma parte dele, e quando eu falo pra vocês sobre isso, sobre esse conteúdo, a gente tá tendo aqui uma visão mais fora do nosso continente, na América, a pré-história aconteceu de uma forma bem diferente, que nós vamos estudar separado na próxima aula, então toda essa visão que eu passei pra vocês agora, é uma visão africana, europeia, tá, uma coisa bem importante que me passou que eu lembrei agora, sobre os primeiros seres humanos encontrados, né, onde surgiram os primeiros seres humanos no mundo, foram lá na África, tá, e da África eles vão se espalhar pros outros continentes, uns vão pra Ásia, outros pra Europa, outros pra Oceania, e outros aqui pra América, tá, o primeiro ser humano do gênero, do nosso gênero encontrado, foi a Lucy, ela foi encontrada, não era do nosso, desculpa, ela era um outro hominídeo, a Lucy, ela apareceu cem milhões de anos atrás, mais ou menos ela teria vivido na África, tá, e basicamente é isso, então os primeiros humanos, as primeiras pessoas, né, foram os vestígios que a gente tem de fósseis, foram encontrados todos na África, e depois eles se espalham pelo mundo, ok? Então agora, então, a gente viu todo o conteúdo, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão organizar todas essas informações no caderno de vocês, então, vamos lá, o título desse conteúdo é Pré-História, né, lembrem, não precisa anotar isso, mas lembrem que o nome Pré-História não é um nome adequado, porque Pré significa antes da história e na Pré-História tinham pessoas, tá, nesse título, vocês podem até puxar uma flechinha e dizer que a Pré-História é dividida em dois períodos, Paleolítico e Neolítico, e anotem aí quando cada período surge e quando cada período termina, tá, então, organizado isso no título, primeira informação que vocês vão colocar aí é sobre as teorias sobre o surgimento das pessoas, então, a gente estudou duas teorias sobre o surgimento das pessoas, uma teoria científica e outra religiosa. A teoria científica, que é o evolucionismo, foi uma teoria criada pelos cientistas Wallace e Darwin, que diz que os seres vivos, né, eles evoluíram devido à seleção natural na qual os seres menos adaptados morriam e os mais adaptados sobreviviam. E aqui a gente falou do exemplo da girafa, falamos do exemplo do urso polar. E no nosso caso, né, tem um erro histórico aí que mostra aquela imagem do macaquinho que se transforma num homem. Nós e os macacos temos antecedentes antecedentes não, ancestrais em comum, mas a gente não vem na mesma linha evolutiva, tá, a nossa evolução é mais complexa do que essa visão ali, ok? E o criacionismo que é uma teoria que diz que Deus criou as pessoas, então anotem aí essas duas teorias e em seguida nós vamos falar do paleolítico. Então no paleolítico vocês vão colocar aí todas essas informações. Nome, nome significa a idade da pedra lascada. Alimentação, se alimentavam de carnes, frutos, legumes e verduras, porque eles caçavam, pescavam e coletavam. ferramentas tinham de três, quatro materiais, pedra, madeira, ossos. Eles faziam aqui agulhas, arpões, flechas, machados, tá, como viviam eram nômades, coloquem aí o que que significa ser nômade, não viviam num lugar fixo. As utilidades do fogo, se aquecer, ter luz de noite, espantar os animais, cozinhar os alimentos, paleolítico, início, vocês já notaram lá, tá, se não quiserem repetir aqui não tem problema, mas vamos refrisar aqui. Então, início, dois milhões de anos atrás, fim, dez mil antes de Cristo com o surgimento da agricultura, ok? Neolítico agora, nome, idade da pedra lascada, alimentação, caça, pesca, coleta, agricultura e criação de animais. ferramentas, ferramentas de pedra, madeira, ossos e metais. As ferramentas aqui, as novidades serão ferramentas que auxiliam a agricultura, por exemplo, foice e enxada. Jamais vai ter uma enxada do paleolítico, gente, tá? Como viviam? Eram sedentários, viviam fixos num lugar. O fogo, as mesmas utilidades de antes, adicionando aqui a metalurgia, né? A fundição de metais para fazer ferramentas. Início, inicia com a agricultura, dez mil antes de Cristo, termina com a escrita, três, três mil antes de Cristo, ok? Aqui, então, são informações legais. Também é a revolução agrícola, então, transforma as pessoas de nômades para sedentárias, vai ter novas ferramentas como a enxada e a foice, a cerâmica para transporte, armazenamento e cozimento de alimentos e a população cresce. Trabalho, homens tinham tarefas, mulheres tinham outras, com o excedente de alimentos, surgem novos trabalhos na divisão de novos trabalhos, que é o caso do carpinteiro, do tecelão, do metalúrgico, do comerciante. As aldeias, elas vão passar a se, vão se transformar em estados porque a população vai aumentar, havia necessidade de mais terras cultiváveis, então, esse chefe de tribo vai se transformar num poderoso rei que vai cobrar imposto, vai fazer justiça, vai fazer defesa e também vai expandir o território com esse exército. Também vai construir obras públicas com o dinheiro arrecadado dos impostos, vai, esses estados que vão surgir, sempre vão surgir às margens de grandes rios porque o rio era uma grande fonte de água para irrigar as plantações e também era usado para escoar os produtos para serem comercializados com outros povos. e também a questão dos tipos de metais encontrados e o que será feito com esses metais. Isso aqui, se vocês quiserem copiar exatamente como está aqui, fiquem à vontade. Bom, agora, então, está tudo organizado no caderno, o conteúdo, termina aqui, vocês vão fazer exercícios do livro, tá? Então, da página 48 a 51, vocês vão fazer o número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, e vozes do presente. O que vai acontecer? Vocês vão pausar o vídeo aqui, vocês vão fazer os exercícios e agora eu vou corrigir eles, mas é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios antes de ouvir a correção. Façam tranquilamente os exercícios, aí voltem para o vídeo para ouvir a correção que vai começar agora, tá? Então, vamos lá. página 48. Quem não tem o livro, peça para um colega bater foto dos exercícios e mandar, e aí pode colocar sempre, né, gente, até vocês que têm o livro, não precisa copiar o exercício, põe exercício da página 48, número 1, resposta, tá? Não precisa copiar o exercício. Então, ali o número 1, vocês têm fonte 1 e fonte 2. Na fonte 1 tem um trecho da Bíblia do Gênesis e na fonte 2 tem um quadro do Michelangelo que é a criação do homem. Eu não vou ler tudo aqui, leiam com cá. Então, a letra A, a visão da origem da vida contida na fonte 1 é criacionista ou evolucionista? Justifique. Bom, se é um trecho que foi tirado da Bíblia e ele começa assim, e criou o Deus, o homem, a sua imagem, significa que é uma visão religiosa ou científica? religiosa. Então, a teoria é criacionista. Como que eu vou justificar? Porque na fonte 1 diz que Deus criou o homem. Letra B, a fonte 2 que é a imagem. Nessa imagem, então, tem um ser humano, um homem, nu, e no céu tem Deus, e eles estão se dando os dedinhos assim. A fonte 2, confirma ou nega o que está escrito na fonte 1? ela confirma, porque aqui mostra Deus e o homem a sua imagem e semelhança, como diz lá na Bíblia. C, observando a imagem, é possível concluir que o pintor acreditava que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança? A resposta é sim, porque os dois estão desenhados parecidos, né? Deus também tem um braço, tem cinco dedos, tem dois olhos, duas pernas, né? Então, eles são semelhantes, sim, tá? Número 2, é para achar a errada e corrigir a errada. É sobre o evolucionismo. Deem uma olhada em todas as alternativas, a alternativa incorreta é a letra D. A letra D diz assim, Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco. Não, ele não afirmou isso. Ele disse que o macaco e o ser humano eles têm um ancestral em comum, mas que um não descende do outro. Lembra que eu falei para você que aquela imagem linear do macaco no final se transformando em ser humano não é correta, tá? Então, é a letra D. Como é que eu vou corrigir? Darwin afirmou que o ser humano e o macaco possuem um ancestral em comum. É isso que ele falou, tá? Número 3 também é para achar a errada e depois dizer por que ela está errada. Então, vamos ver qual que está errada. A letra D está errada. Diz assim, a partir da análise de um fóssil humano é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher. A gente falou antes que a pélvis, o tamanho da pélvis permite saber se é de um homem ou de uma mulher porque a pélvis feminina é maior devido ao parto, devido à gestação, né? 4. Montem uma ficha no caderno. Essa 4 eu não falei muito no vídeo, tá? Mas para fazer ela vocês podem ler na página 41, tá? Então, espécie da qual fazemos parte Homo sapiens, sapiens, né? Onde se originou na África depois se espalha pelos outros continentes. Época em que surgiu 100 mil anos atrás. Ok? Número 6. Elabore um período explicando a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Isso daí você pode escrever assim Ah, o homem era o nômade porque ele não podia ficar muito tempo no mesmo lugar porque o alimento acabava, então ele não vivia fixo no mesmo lugar. Mas a partir do momento em que ele começa a plantar seus alimentos e criar seus próprios animais, não há necessidade dele sair de casa porque o alimento está sendo produzido próximo à sua casa. Portanto, ele se torna sedentário. Algo nesse sentido, tá? 7. Também achar errado e corrigir sobre o paleolítico e neolítico. Fácil essa. É a letra B que está errada. Está escrito assim Os homens do paleolítico eram sedentários, isto é, tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Não. Corrigindo, os homens do paleolítico eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles mudavam de lugar. 8. A 8 é bem legal. Tem uma imagem, pintura rupestre na Argélia. Foi pintada por indivíduos que viveram há muito tempo nessa região da África. Nessa imagem dá para ver humanos e animais. Parece boi, vaca, né? Com base na imagem. É possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram? Justifique. Se o homem e os animais estão tão pertinhos, né? São vacas e bois, aparentemente. Qual das... Foi no paleolítico ou no neolítico que teve a criação de animais? Porque se fosse uma imagem de caça, né? Ia ter ali um homem com arco, uma flecha, né? Um animal abatido no chão. E aqui não, tá? Os seres humanos e os animais próximos lidando um com o outro, né? Então, é tipicamente uma cena de criação de animais. Qual dos dois períodos tinha criação de animais? No neolítico. Então, a resposta é neolítico porque foi nesse período que havia a criação de animais. E o último, Vozes do Presente. Vocês têm aí um textinho que se chama Da Aldeia à Cidade. Leiam esse textinho com calma. E aí, na letra A. O que significa processo de sedentarização? Daí, vocês podem até tirar do texto, né? Fixação do homem em um território. Segundo texto, que fatores contribuíram para a sedentarização dos seres humanos? Aqui tem três, se eu não me engano. Fatores. Então, a agricultura contribuiu para a sedentarização. Dois, a domesticação de animais. E três, técnicas de controle do meio ambiente. Tá? Essas três são os três fatores. C. Com base no que você estudou nesse capítulo, respondo. Que mudanças foram ocasionadas pela prática da agricultura? Muitas, né? Então, a sedentarização, a mudança dos hábitos alimentares, a divisão do trabalho, o surgimento de novas profissões, a cerâmica, o crescimento populacional, né? Acho que é isso. E a letra D. Qual a importância da agricultura no mundo atual? A agricultura é uma menção pré-histórica. E hoje, ela continua sendo importante ou ela já não é mais tão importante assim? Qual a importância da agricultura no mundo atual? Pense. A importância da agricultura no mundo atual é enorme. Por quê? Se não existisse mais a agricultura, quase toda população mundial ia morrer de fome, tá? Então, a agricultura tem enorme importância no mundo atual para garantir a alimentação das pessoas. Caso contrário, nós morreríamos de fome, tá? Então, tá ali, ó, a grande contribuição da pré-história para o mundo de hoje, né? Nossa alimentação. gente, aula sobre pré-história é isso. O que eu quero ver, então, é o conteúdo todo organizado no caderno de vocês, bem caprichado, e esses exercícios ao final resolvidos e corrigidos, certo? Vou esperar fotos do caderno de vocês e até a próxima aula. Até mais!